O Hospital Santo Antônio é uma instituição filantrópica, ou seja, instituição sem fins lucrativos. Hoje é a maior unidade hospitalar do norte do estado, sendo referência para mais de 750 mil habitantes em toda a nossa região. É uma unidade que tem atendimentos de alta complexidade, cirurgias cardíacas, neurocirurgias, ortopedia, oncologia, além das UTIs adulto e neonatal. Referência também para o parto de risco, para o sistema único de saúde. É uma estrutura totalmente voltada para o atendimento à população. Todos os recursos oriundos dessa instituição retornam para ela. É uma instituição que conta hoje com mais de 720 colaboradores. São mais de 100 empresas que flutuam dentro dessa estrutura, que estão diretamente ligadas ao atendimento à população. Realmente é a maior estrutura, porque também é a que mais fez investimento nos últimos anos. Ela tem se portado sempre em prol da qualidade do atendimento e assim nós estivemos fazendo ao longo desses anos. É uma instituição nascida em 1989 e que até hoje vem dando frutos à população de Sinop e região. Legenda Adriana Zanotto E aí Obrigado.